Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Tal como já tivemos a oportunidade de ouvir, as levadas da Madeira constituem, de facto, um autêntico tesouro, um património da região, um património do país. E a história da Madeira confunde-se com a história das levadas também. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a história da Madeira não se pode dissociar da história das levadas. A construção das levadas da Ilha da Madeira começou praticamente com o início da povoação da ilha. A necessidade de captação de água das montanhas para irrigar os campos de cultivo e para servir as povoações agoçou o engenho e a arte dos madeirenses e, por entre a rocha dura, foi lavrando a terra e construindo as levadas. Foi construindo estes pequenos canais de irrigação entre montanhas e vales. Segundo o investigador Hélder Spínola, existem cerca de 1.400 quilómetros de levadas com interesse histórico, que é muito, como podemos imaginar, para uma ilha de apenas 700 quilómetros quadrados. As levadas atravessam a floresta Laura e Silva da Madeira, classificada, como todos nós sabemos, como património mundial da Unesco desde 1999, integrando simultaneamente a rede de sítios de importância comunitária, mais conhecido pela Rede Natura 2000. Sra. Presidente, Srs. Deputados, A Madeira é, de facto, um lugar único, já muito reconhecido a nível nacional e mundial, pelos seus extensos e excessivos cursos de água, onde se destacam os percursos pedestres das levadas. Trata-se, portanto, também de um produto turístico que importa preservar e acarinhar. Mas as levadas ainda continuam a ser uma vasta rede de irrigação para recolher as águas das inúmeras nascentes até os campos de cultivo, desde o norte ao sul da ilha. Este projeto de resolução é pertinente e é, de facto, necessário que os governos regional e da República se empenhem através de uma estratégia adequada para recolher a informação necessária de modo a preparar, de forma credível, uma proposta consistente e submeter a candidatura das levadas da Madeira a património mundial da humanidade junto da Unesco. Para terminar, Sra. Presidente, Srs. Deputados, as levadas são um património muito importante da região autónoma da Madeira, um património de Portugal, um património do mundo e o Partido Socialista apoia naturalmente esta iniciativa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.